Valei, me deu o fim do nosso amor Pego-a, por favor Eu sei o que é, aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi do meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz Eu destino não quis Me ver como a raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Morte na beleza fria de maioria Meu jardim da vida Ao soco amor eu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Meu jardim da vida Ao soco amor eu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Do meu jardim da vida Ao soco amor eu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu É o meu jardim